Oi mamães, hoje eu tô fazendo esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês um projeto que eu tenho muito orgulho que é o Bazar Mamãe Chique, que acontece há mais de 10 anos e ajuda muita gestante. Vem comigo um pouquinho pra vocês conhecerem? Mamães, é o seguinte, aqui vocês conseguem tudo o que vocês precisam em um só lugar e o melhor, com preços imperdíveis. Vem aqui pra vocês verem um pouquinho. Olha só, essa loja aqui dá pra fazer todo o quarto de bebê, vários estilos de decoração de quarto de bebê que você pode escolher aqui. Tem nenê bonito, pra todo lado nessa feira. Aqui vocês podem vir, deixar os filhos aqui na Brinquedoteca, a criança feliz, que é um espaço super divertido e as crianças não querem ir embora nunca. Eu pela segunda vez no Bazar Mamãe Chique e dessa vez como mãe. Não, a primeira vez também fui. Eu pela segunda vez no Bazar Mamãe Chique como mãe. Não fazia parte do meu universo. Eu fico simplesmente encantada com a estrutura, com a quantidade de lojas, de roupa, de sapato, de decoração, de peças, de fotografia. Tanta coisa pertinente ao nosso mundo maternal. É muito fácil resolver a nossa vida como mãe dentro do Bazar Mamãe Chique. Até porque a Flávia é muito competente. Ela consegue visualizar o que a mãe precisa, o que a mãe necessita, o que a mãe quer. E pra remir o tempo da mãe, ela faz o Bazar Mamãe Chique que eu amo e tô adorando. Tô até querendo fazer mais uns três meninos. Vem pra cá. E se você pensa que não tem coisas pras mamães, eu tô muito enganada. Aqui a mamãe pode vir fazer a festa infantil do filho com descontos super especiais. A gente tem fotógrafo, filmagem, buffet de festa infantil que você consegue resolver também tudo pra festa do seu filho. Oi gente, tô aqui no Bazar mais uma vez em uma edição prestigiando a Flávia. E esse Bazar está incrível, gente. É uma facilidade muito grande. Nós encontramos aqui tudo que uma mamãe precisa, desde a gestação até o nascimento do bebê e virar criança. E desde então eu consigo encontrar tudo aqui pros meus filhos. Até da festinha de um ano da Maria, a coisas que ela usa hoje no dia a dia. E o espaço aqui tá incrível. Muito estruturado, organizado, lindo esteticamente também. E vocês encontram tudo. Uma outra facilidade pras mamães é que aqui elas conseguem encontrar fraldas a preço de custo e vários itens de higiene. Afinal de contas, essa é a fase que a gente mais gasta com farmácia. Por isso o Bazar Mamãe Chique teve essa iniciativa de trazer uma farmácia pra dentro do Bazar e ajudar vocês a fazerem estoque de fraldas e de itens de higiene. Ajuda demais. Demais mesmo. Por isso é super especial. Quando a gente não tem condição e o sonho é fotografar com tal fotógrafa, comprar em tal lugar, fazer o quarto em tal lugar, espero o Bazar porque aqui é uma oportunidade única. Então, gente, super vale a pena mesmo. Venham conhecer. Venham conhecer. Todos vocês vão amar. Além de você fazer o enxoval pro seu bebê aqui, com descontos super especiais, você também tem acesso a palestras gratuitas, apresentações infantis que as crianças adoram. Acompanhe um pouquinho aí das imagens. E aí, me conta aí nos comentários se vocês gostaram desse evento que a gente faz pra vocês. E é o seguinte, em outubro tem mais. São duas vezes ao ano pra gente pegar e ajudar as gravidinhas, tanto do primeiro semestre quanto do segundo. Espero que vocês tenham gostado, porque o Bazar Mamãe Chique é feito com muito amor pra vocês.